Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Categoria Banda Marcial com Evolução, município de Beritinga, fundada em 12 de outubro de 1994, o presidente é o senhor Pedro Barbosa, regente, transciorte, instrutor, pelotão cívico, senhora Rayane Almeida, coreógrafo, Fabião Marcial, Mó, Fabião Marcial, Balizas, Tainá Camille, dirigentes, transciorte e Pedro Barbosa, o repertório da banda é variado, a banda agradece a Prefeitura Municipal de Beritinga, ao senhor prefeito Celso da Sucana, A publicidade e propagandas, brilha som e instrumentos musicais, é tricampeã baiana a banda, a Bomabe em julgamento! Oua! 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 Olha! Aplausos 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 Amém. 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 Amém.